Boa tarde, vida de campo na prática. Meu nome é Ale Rodrigues e estamos em um canal praticamente fora do sistema. Vivemos na Cordilheira dos Andes, na Venezuela, com frio de matar e um vale totalmente isolado. Estamos longe de tudo. Para comprar qualquer comida tem que viajar um dia para quem ainda não viu os vídeos do nosso canal. Aqui é um lugar totalmente ermo. Estamos fora do sistema financeiro. Já não tenho mais conta em banco, não tenho cartão de crédito. Já como não tenho dinheiro praticamente, a gente também não tem dívidas, não faz dívidas, não compra a prática. A gente está fora do sistema de uma maneira onde a gente não está mais na sinuca financeira do consumo sem parar. Eu já vivi, eu sei dizer isso muito bem porque eu já vivi no frenético consumo. Eu já tive os carros do ano e não me quedava, eu não ficava alegre enquanto não comprava o carro novo. Não ficava alegre enquanto não ia num restaurante e comia três ou quatro pratos abundantes. Mas agora fora do sistema financeiro e com pouco recurso, eu comecei a entender que o sistema financeiro com abundância também é um engano. Para tudo existe um meio caminho, para tudo existe um meio termo. Mas quanto mais a gente pode sair das armadilhas do sistema, que hoje são as contas do banco, o cartão de crédito, comprar a prazo, mais feliz a gente vai ficar. E esse é o experimento da nossa vida que estamos fazendo nesse momento, vivendo praticamente no limite. A única coisa que nos liga no sistema aqui, financeiro, é o fato de ir para a cidade com algum dinheiro do produto que a gente vende e comprar alguma coisa. Se não é na base da troca, a gente vai com o cartão de banco de algum amigo, onde ele deposita o valor que compra de produção e a gente compra o necessário. Se a gente recebe algum valor do Brasil, também é na conta de algum amigo e acaba comprando aqui diretamente do mercado, somente o que a gente não consegue fabricar, que é, por exemplo, o sabão em pó, algum produto para fazer o sabão que a gente usa aqui. Porque a gente também fabrica o nosso sabão, mas a gente necessita a matéria-prima. Então, viver fora do sistema financeiro é exatamente o que a gente está fazendo nesse momento aqui, nesse vale isolado da Codilheira dos Andes venezuelanos. Uma dica para quem quer viver fora do sistema realmente, é começar cortando o lado dos apegos financeiros que nos prendem no sistema. E um dos grandes vilões disso é o cartão de crédito. O cartão de crédito nos dá um poder de compra que, na verdade, é uma bolha. É dinheiro que a gente não tem, comprando uma escravidão que a gente vai ter no futuro. Ah, não tem problema, aumentou o limite do cartão. Eu vou comprar em 12 vezes. Agora tem essa outra novidade. Não, eu posso comprar. Quando você vê, sua renda mensal está indo para o cartão de crédito. E isso é uma grande prisão. É uma maneira que nos colocam nesse mundo dentro de um sistema que está quebrando. Dentro do sistema que vai quebrar. Antes disso, nós resolvemos sair e morar nesse lugar mais isolado e longe de tudo. Viva fora do sistema, saia dessa prisão que é o sistema financeiro. Mas como eu consigo viver fora do sistema financeiro? Como eu consigo me alimentar? Como eu consigo prover a vida para toda a minha família? É duro, não é fácil. A gente vive no limite e planta 70% do que a gente consome. A gente planta milho, planta ápio, planta feijão, planta mandioca. E o que a gente não planta, os outros 15% ou 20%, para completar lá uns 90%, a gente troca. É uma base de escambo nesse vale isolado aqui na Cordilheira dos Anjos. A troca é favorável para a gente sempre. Porque a gente consegue trocar o que nos sobra da produção por alguma coisa que tem excesso a outra pessoa que produz. E são nessas trocas que a gente consegue ir vivendo. A gente só usa esse dinheiro de alguma venda que a gente fez, ou de alguma entrada, ou de algum apoio que venha do Brasil. Só usa esse dinheiro quando passa para a conta de algum amigo e consegue fazer o pagamento no supermercado, em algum lugar que a gente vai, a cada dois meses. Assim a gente conseguiu sair desse rodamuinho financeiro que levava do nada, para lugar nenhum, sempre com dívida e sempre com compromisso a cumprir, sempre com nervosismo para ver se o dinheiro vai alcançar. Porque na sensação de prazer do momento da compra, a gente acabou se escravizando. Então, nesse momento, a gente já não tem mais cartão de crédito, a gente não tem mais conta em banco e a gente tem um sistema que nós criamos de produção e de troca. Não esqueçam os 5 itens. Inscreva-se em nosso canal. Compartilhe os nossos vídeos. Dê o like. Ative o sininho do canal. Estar aqui com vocês é um grande prazer poder compartilhar um pouco da nossa vida fora do sistema, a vida de campo na prática e que nunca é um fora do sistema em 100%, porque a gente sempre depende de alguma coisa e usa o sistema a nosso favor. Boa tarde.